Amigos e familiares, ontem a gente foi saber o sexo do bebê e vamos falar para vocês agora o que vai ser o nosso bebê que vai nascer em maio, estou com 5 meses agora e ontem a gente teve notícias. Então o nosso bebê, o sexo do bebê vai ser, o que vai ser, amores? Vai ser homem. Vai ser hombrecito, varoncito, homem, menino. E o nome dele vai ser? Benjamim. Bem-vindo, Benjamim. Te amamos muito, tu papai e tua mamãe, te amamos muito e queremos darte a melhor vida que puedas. Te amamos. Obrigada, graças amigos que estavam esperando saber com nós, com a gente, o que seria o bebê. Eu sei que muitos estavam falando que vai ser homem, que vai ser menino, outros que vai ser mulher, mulher. Então é o hombrecito, homem, varon, menino que vai se chamar Benjamim. Um beijo e feliz 2021. Tchau família, feliz ano.